Alô Folhão de Ondônia, prepara que agora é hora do show da Folhãoz Chega junto eu quero ver você, de salto alto nas inimigas pisar Vou exaltar a maior das minhas paixões, na passarela são os popofolhões Chega junto eu quero ver você sambar, de salto alto nas inimigas pisar Vou exaltar a maior das minhas paixões, na passarela são os popofolhões Nasceu pra mudar o mundo, acreditou, teve Deus de escudo Rainha, graciosa, formosa, gostosa, no baile funk a mais bela prosa Independente eu sou, mulher de fibra eu sou, tô na gaiola mas sou livre meu amor Independente eu sou, mulher de fibra eu sou, tô na gaiola mas sou livre meu amor Cantou e encantou, corações conquistou, deixou um recado pra quem não gostou Late, late que eu tô passando, o tigre rugindo e o ouro d'água brilhando Late, 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 passando, late mais alto que eu nem tô te escutando Os olhos brilham, ela muito mais, põe muito amor em tudo que faz Momentos mágicos dos fãs, as memórias da música sempre fazendo história A lutar contra o preconceito da mulher a defender os direitos Eterna diva, os popofolhões vem te exaltar Lalaia, a face do recalque, ajuda a pisotear Chega junto eu quero ver você sambar De salto alto nas inimigas pisar Vou exaltar A maior das minhas paixões Na passarela são os popofolhões Chega junto eu quero ver você sambar De salto alto nas inimigas pisar Vou exaltar A maior das minhas paixões Na passarela são os popofolhões Nasceu pra mudar o mundo Acreditou Teve Deus de escudo Rainha Graciosa Formosa Gostosa No baile funk e a mais bela prosa Independente eu sou Mulher de fibra eu sou Tô na gaiola mas sou livre meu amor Independente eu sou Mulher de fibra eu sou Tô na gaiola mas sou livre meu amor Mas cantou Cantou e encantou Corações conquistou Deixou um recado Pra quem não gostou Late Late que eu tô passando O tigre rugindo E o ouro da águia brilhando Late Late que eu tô passando Late mais alto que eu nem tô te escutando Os olhos brilham Ela muito mais Põe muito amor Em tudo que faz Momentos mágicos Nos fãs As memórias Na música Sempre fazendo história A lutar contra o preconceito Da mulher A defender os direitos Eterna diva Os popofoliões Vem te exaltar Lalaia A face do recalque Ajuda a pisotear Chega junto eu quero ver Você sambar De salto alto Nas inimigas Pisar Vou exaltar A maior das minhas paixões Na passarela São os popofoliões Assim que é É, 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 é